A redução da informalidade a partir da estruturação de negócios que geram impacto real na economia, empregos e o empoderamento econômico de empreendedores e seus colaboradores são alguns dos pilares de atuação do SEBRAE Goiás, que em coletiva de imprensa realizada em sua sede no setor bueno, informou que no ano de 2023 realizou em todo o estado mais de 540 mil atendimentos. Durante o evento, o diretor-superintendente do SEBRAE Goiás, Antônio Carlos, também divulgou alguns números importantes que ratificam o cenário de inovação e competitividade vivido pelo mercado local que contribuem para o desenvolvimento regional. Diretamente o SEBRAE tem se expandido e isso tudo realmente se faz determinante na transformação que nós promovemos através do apoio que o SEBRAE promove às pequenas empresas. Acreditamos muito que o impacto direto na melhoria das condições dessas empresas e nós temos vários indicadores que nos mostram isso, o incremento do faturamento, redução da inadimplência, aumento da geração de empregos, o incremento da formalização desses empreendimentos, realmente nos proporciona resultados satisfatórios e a expectativa realmente de que todos os atendimentos que o SEBRAE tem feito e promovido nos diversos setores da nossa economia, e aqui eu cito a indústria, o comércio, o serviço, o turismo, o agro, todos eles realmente sendo beneficiados no apoio e no suporte que o SEBRAE promove às micro e pequenas empresas. Ainda na perspectiva da inovação, dados do SEBRAE Goiás demonstram que 82% das micro e pequenas empresas lançaram ao menos um produto inovador neste ano e que 83% implementaram alguma inovação organizacional. A expectativa projetada pelo diretor técnico do SEBRAE Goiás, Marcelo Lessa, é que o SEBRAE Goiás realize até 2026 cerca de 2 milhões de atendimentos às micro e pequenas empresas do Estado. Nós entendemos que a tecnologia e a inovação ela vem justamente para impulsionar os pequenos negócios. A partir do momento que a empresa insere as ferramentas que vão facilitar no seu modelo de negócio, facilitar, prospectar e impulsionar o seu mercado, tanto nos meios digitais, além dos meios físicos, a gente entende que isso reduz alguns custos e aumenta, inclusive, a lucratividade da empresa. E por isso que o SEBRAE tem atuado, em 2024 talvez vai ser uma das principais linhas de atuação, e inserir nos pequenos negócios cada vez mais ferramentas que vão evoluir a sua tecnologia e também mudar o seu modelo de negócio voltadas às oportunidades de inovação que nós temos aqui no nosso Estado e no Brasil afora. Outro parâmetro que chama atenção no balanço apresentado deste ano diz respeito ao faturamento, investimento e dívidas com empréstimos. O presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE Goiás e presidente do sistema FAEG-SENAR, José Mário Schneider, destacou que os atendimentos trazem resultados práticos para essas pessoas, especialmente nos 246 municípios. Foi um desempenho extremamente favorável. Nós saímos de 380 e poucos mil atendimentos para 540 mil, o que significa um crescimento de 51% com relação ao ano 2022. Quando assumiram o SEBRAE há pouco mais, quase dois anos, o SEBRAE Goiás estava lá nas últimas colocações e hoje nós estamos disputando aí cabeça a cabeça as melhores colocações do Brasil. Mas não só as melhores colocações, também trazendo resultados positivos aos empreendedores, que é a grande missão nossa. Nós observamos que quando eles recebem o atendimento do SEBRAE, eles aumentam o seu faturamento em mais de 15%. Então, esse é o resultado prático, empregabilidade. Mais que isso, também elevamos o atendimento a todo o interior do Estado. Nós sabemos que Goiás tem 246 municípios, mas nós temos 600 distritos e povoados que muitas vezes são desassistidos pelas instituições. E o SEBRAE está lá, inauguramos esse trabalho em 2023. Em 2024, nós vamos aprimorar ainda mais, levar esse trabalho para que cada vez mais nós possamos estar fazendo com que as micro e pequenas empresas do Estado de Goiás possam ter aí uma maturação maior, possam ter um nível de profissionalismo melhor e, com isso, gerando emprego, renda e qualidade de vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti